Gente, que lindo esse fone de ranha. Sim. É lindo esse fone. Comprou onde, Thiago? Dá a loja. De Colônia. Ô, gente, vocês já vendo isso aqui? Tudo cera, olha. Ai, filha, tá pedindo. Para da vida. Isso é tudo cera. Isso é coisa de mulher grudenta. É a cachorra pra não pisar. Vocês viram que é cera no fone dela? Nossa, eu perdi que nojeira. Como é que um fone tá nessa situação? E os fones da caixa dessa mulher? É tudo que eu tava pegando, tava muco. Certo, só mandi isso. Gente, esses filtros do Instagram hoje em dia fazem milagre. Olha pra isso aqui. Pessoalmente não é isso aqui não, viu? Pessoalmente não é isso aqui. Não se enganem não. Não se enganem não que pessoalmente eu não sou isso aqui não. Não adianta eu mentir pra vocês. A mentira tem perna curta. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão me perguntando que eu for tirar o vídeo. Estão dizendo que eu tô mais magro. E perguntando se eu não for pra academia. Como vocês sabem, eu coloquei o chip esses dias, né? E aí, eu não tô indo ainda até tirar esses pontos. Se bem que o doutor Aldo liberou. Mas o que que acontece? Eu não vou ainda, gente. Porque eu prefiro tirar logo os pontos. Eu sou desse jeito. Aí depois que eu tirar, aí eu começo a focar bastante nesse corpo de milhões, tá? Mas enquanto isso, é sobre isso. Não deixe eu deixar aqui, que os meninos trouxeram ontem o tapete, ó. Olha como eles mandam em plastificado, tá vendo? Esse aqui, gente, foi o mesmo pessoal que lava os col... Os colchões, eu ia falar. É, lava o colchão também. Mas é o mesmo pessoal que lava a sofá, tudo. Aí vocês mandam o tapete pra lavar. Porque às vezes lavando o tapete em casa não fica muito bom. E como a gente tem cachorro aqui, aí eles mandam tudo assim, em plastificado. Tô direitinho, bem lavadinho. O pessoal dá e colar a higienização, viu? Arrasou. Eu amei. Não sei se aí no estado de vocês, ou na cidade, sei lá, tem esse... Esse amendoim, assim. Eu acho que ele é cozinhado tudo numa panela só, sei lá como é. Aí quando a mãe de Vitor vem, ela sempre traz lá de Aracaju. Eu acho que é meio cru, sei lá. Não é, Sil? Ele é torrado na casca, né? Mas eu acho que dentro do caldeirão bota com água e sal, né? Porque ele tem um... Ele é salgadinho. Não é tão bom. Vixe, que delícia. É amendoim. Olha. Ele quebra e come assim mesmo. Com casca, com tudo. Tá bonzinho. O negócio da minha unha ainda, dos produtos que eu passei no roxo. Como é, né? Minha filha, fica só pedindo o professor pra ensinar, pra ele não tá tão... Vixe como é descarada. Lê, mulher. Olha como ela fica tão... Oi, pediu o número do WhatsApp e foi. Não. Eu acho que não tem pra marcar ele. Olha. Mulher, onde já se viu? E essa mulher? Olha aí. Descontradinho, mãe. Passado. Por isso que a mulher não vai pra academia pra ter esse foco. Não sei onde é que tá o foco dela. Ela tá caindo o óleo dele agora. Ela aí. Não é lei? Não. O da O, Vitor. Ai, ela é linda. É o quê? É o quê? É a dieta mesmo? Vai ser a dieta? O franguinho. Dá bem que ela fez uma saladinha. É um salado, né? De salada. É. Eu gosto de salada. É só aqui, ó. Sua dietinha hoje. Começa agora. Vamos lá, Fada. É só o seu. Mandei fazer só pra você. Viu, princesa? Cadê o foco da bonita? A gente tava na academia. Entra no pratado de salada. É, meu milionário. Bate, bate. Ai. Bate, bate. Vai comer? Vem aqui, chega. Escuta. Vai comer? Com certeza. Olha. Oxi. Olha. O que vai contar aqui, sabe? Eu vou dar uma corra pra você. Eu tenho uma chama. Sorte que a cobra. Ô, sogra, ela não come muito, não. Mas, menina, minhas visitam ultimamente. Elas comem demais, gente. E vocês também têm que ter noção. Não. Entendeu? Essa, quando vem, ainda... Mas ela traz. Não, ela trouxe. Ela trouxe banana. Trouxe umas coisinhas. Ela trouxe. Agora, a Tiaga, ela não traz. Uma cambuca de sal. Aquela safada. Uma cocada de sal, a Tiaga não traz. A Tiaga mora no sítio, embaixo do pé de manga. A manga chega, cai por cima dela. Uma jaquinha. Uma variazinha. Ficou triste, foi, Lê? Depois que comeu. O que foi? Me arrepende, depois tem comido menos. Como tem, Lê? Ah, 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 ah. Ela só tá mais gostosa. E ela só se arrepende, depois que come. Já percebeu? Aí, eu tenho aí o bolinho. Ô, Lê. Tem sobremesa ali, ainda vai querer o bolinho? Tô no carro, não. Tô no foco. Ainda de bicicleta. Eu quero ir pra piscina. Piscina. Peraí, bicicleta. Ficou triste, foi, Lê? Depois que comeu. O que foi? Me arrepende, depois tem comido menos. Quanto triste, Lê? Ah, 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 ah. Ela só tá mais gostosa. E ela só se arrepende, depois que come. Ô, Lê. Vem cá, moleque, pra mostrar. Dá pra piscina, ela. Vem cá, Lê. Eita. Olha a piscina, é? Ó, escute. Vamos, mulher, andar de bicicleta um pouquinho? Vamos? Bora. Vai mesmo? Eu caio da frente ou alto. Tu não sabe andar de bicicleta, não? Foco, ela começou com tudo, né, Lê? Ô, Lê, vem cá. Senta aqui, sem resenha. Vem cá. Mulher, vem cá, moleque. Quem já se viu, mulher? Tu não era Evangéria, tu tá virando... Senta aí, Lê. Vai, mulher, sempre pra nós prozinha. Mão milionário! Vai, mulher, sempre aqui, mulher, um pouquinho. Tô aqui na minha varanda. Essa paz que a gente só escuta o varão dos pássaros e o vento do mar. Porque a praia é bem aqui pertinho. Deixa eu falar uma coisa. Olha o grude que tá no meu pé. Não sai, gente. Não sai do meu pé. Um minuto. Essa Maju, Maria Júlia, é diferente de todas. Ela é um amor. Maju... Oi, mamãe. Que linda, minha princesa. Tá com preguiçinha, meu amor? Meu Deus, até a cadela dela é linda. Ai, ai, gente. Dispenso comentários. Oi? Olha, pare com isso. Que loucura isso. Tá maluca? Você é frio. Não, deixa eu... Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa a você. Você é linda do jeito que você é. Só que assim, se você tem a força realmente... Agora eu tô falando sério. Esse negócio de não me amar, você precisa se amar. Então é por isso mesmo que você precisa buscar ajuda. Entendeu? Porque... Não, mas aí não é só cirurgia bariátrica. Você tem que começar a dar o primeiro passo. Não, mas você não tá indo pra academia. Continua indo pra academia. Continue focando. Se eu ver que você tá bem focadinha na academia, lá em Novo Lindo, tudo certinho, grave, me marque, me mande. Se eu ver que você tá bem focadinha, se eu ver que você tá perdendo peso mesmo, vou procurar um médico pra fazer uma cirurgia bariátrica pra você. Agora eu preciso que você dê o primeiro passo. Obrigada, senhor. Obrigada, Jeová. Tem alguém que me ajuda de verdade. Espera, deixa eu... Não, não, pera não. Que é isso. Agora deixa eu explicar uma coisa. E presta atenção no que eu vou dizer... Sem resenha, eu tô falando do fundo do meu coração. Agora aí você tem que ter... Ah, você tem que ter o... E o remédio, Davi? Ah, mas também já quer demais, moleque. Eu vou parar de tomar remédio, meu Deus. Não, não. O remédio que você toma, você quer o remédio depois da cirurgia. Sim, rapaz. Não, o remédio que você toma, você não pode parar de tomar aquele remédio, não. Não tem. Mulher, você vive em tratamento de depressão, ansiedade. Tem que continuar. E pânico, né, Davi? É, você tem síndrome do pânico também. É. Eu via coisa, eu via... Eu via... Eu via as coisas assim, que ninguém não via. E era, né? Era, mãe? Isso, meu Deus, a minha filha tá ficando doida de verdade. O que ela disse? Era. Isso, meu Deus, eu cuido da minha filha. A minha filha tá passando um processo tão grande. Mas você também tem que buscar Deus a mais. Não que ansiedade, depressão, seja a falta de Deus, não é. Mas assim, você é uma pessoa tão focada na igreja. Você é uma pessoa focada na igreja. Entendeu? Uhum. Mas você tem que fazer o que você se sente bem. Agora sim, se realmente você focar, quiser... Eu vou ficar daqui só olhando. Se você focar mesmo... Mulher, presta atenção, mulher. Eu vou... Agora você diz que só quem tem vontade de comer, mulher, aí fica difícil. Não, mas eu vou focar. Eu prometo, meu Deus, me ajude, Senhor. Me ajude, Deus. Eu vou conseguir, não, Jesus. Apesar que já tem uns namoradinhos aqui, tá paquerando. Olha. Não, brincadeira não é sério. Não, eu tô falando sério. Já teve dois aqui que falou. Ela é linda, Alessandra. Olha aí, tá vendo aí? Balseio de mulher. Sim. O que é que tem, meu amor? Só banha. Não, não tem nada a ver. Você também fica se rebaixando demais. Você é bonita, por fora e por dentro. Ô, glória. Você tem sua beleza. Pare com isso. Que loucura é essa? Meu milionário. Toda a gente não tem milionário. Ela só fala em dinheiro. Tu gosta da Rania, né? A Rania lhe ajuda muito. Eu amo aquela safada. Eu amo. Eu gosto quando ela lhe ajuda. Eu gosto quando ela lhe marca. Sabe por quê? Porque você não é falsa com a Rania. É. Você é uma pessoa que você não é falsa. Quando ela tava doente, eu ia lá visitar a bichinha. Eu sei, eu sei disso. Agora tem gente que só que tá com Rania hoje. Por interesse. Entendeu? Interesse em seguidor. Porque se ela não tivesse seguidor, o povo dava valor, não. Era. Dá não, dava não. Eu digo isso porque tem muitos lá em Novo Lino, que o povo não dá um pingo de valor. Agora, se fosse o blogueiro famoso, artista, aí o povo tava tudo dando valor. Quando ela era... E você não. Você é amiga de verdade. Quando ela era anônima, que ela não tinha seguidor nenhum, nem sei lá, bichinha. Eu já chamava ela de amiga, de mulher. Tem gente que diz, tu vai chamar ela de mulher. Eu chamo sim, que ela gosta. A Tiaga, né? É. Aí o povo dizia coisa com ela. E a Tiaga tem um coração bom. O mais da Tiaga é porque a Tiaga é muito da veaca. Apagação, Marranha. Ela deu? Deu, homem lá. Uma sandália, foi? E uma corrente. Vixe. Mas eu gosto que ela safara. É, por isso que o dinheiro dela não tá pra mim. Ela vai vir hoje. A vida daquela mulher. Ela vem hoje, né? Vem. Ela disse? Não, eu acho que ela vem. Não, não. A Tiaga diz que tem um fashion colônia, que diz que ela vai ser presença VIP. Diz que nunca amarela. E ela gosta de pagar muito a coxia pra um menino vir. E se pagar pra tu, tu não come, não? Eu te como, linda. Mulher, tua dieta. Eita, eu só não vi esquecendo dessa dieta. Tomei, deixa que ela tá cochilando. É mais necessário do meu pé, né? Cadê minha princesa? Eita, deitou. Olha, não parece um... Ela tá trocando pelo, ó. Vamos pra aqui. Ela parece um cheiro de pelúcia. É, ela foi pro pet. Cadê minha princesa linda, meu amor da minha vida? Meu neném. Cadê o amor da minha vida? Minha princesa. Gente, essa daqui... Vocês não tem noção, não? A história... Aff, Mari. Essa daqui... Essa cachorra, ela é uma lady. Vocês não tem noção da educação. Ela é muito, muito, muito educada, gente. Juro por Deus. Lembra de Julie? Julie era misericórdia. Essa pequenininha que eu peguei, só Jesus na causa. A de Vito também. Mas essa não. Ela é muito educada. Vocês não escutam essa cachorra latina. Olha, ela é o tempo todo assim, ó. Tá vendo? Muito educada. Às vezes foi do canil que já educa, né? Talvez seja, né? Que vem essa educação toda. Ela é muito educada, velho. Eita lei, tá que nem um cacanhado de Irene, hein? Mas aí, vou mandar o menino comprar um negócio pra coisa. Parece que a minha unha vai fazer minha unha. Se ela vier, eu já mando ela ralar esse cacanhado. Deixa eu ver o outro. O outro tá babado. Deixa eu ver, moleque. Tá se arrancando os pedaços. Isso é uma doença, né? Não, eu acho que não. Tu anda muito descalça lá no sítio. Ando no sol quente. Ah, moleque, deve ser isso. Vamos arrumar esse cacanhado de Irene. A minha unha vai fazer minha unha, aí você aproveita e já faz a sua. Minha unha também? É, faz mão, pé, cacanhado, tudo. E o Ingel? Olha, ela quer o Ingel, é? E a gordinha, tá bonita de maiô? Tá linda, meu amor. Eita. Bora pra piscina? Bora lacrar? Você que é a sua bela sunga. E eu com o meu belo maiô. Aí, pra, 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 pra. Tchibum, tchibum. Bora? Bora, meu milionário. Esse Davi, esse Davi, é. O Lê, e hoje a gente deixa eu te explicar uma coisa. Lê, você não foi minha aluna, não foi Lê? Foi. Quando eu fui professor. Que saudade daquele tempo. Conte um pouquinho, era ruim pra um professor. Professor. Conte. Era um professor, babadeira. Era. Eu ensinava o que a tu? É arte e história. Era história. Aí, na arte, né, bonzinho, ele botava pelas que era a gente. Uma vez, ele disse, a sala de vocês é uma pior que tem. Eu vou passar três trabalhos, vou fazer duas vezes só. Em vez de eu fazer, cada cada trabalho, numa folhinha, numa folhinha, eu peguei os trabalhos tudo, inscrevi tudo, engrampeei tudo junto. Aí, eu, toma o professor Davi. Tanto, olhou assim. Não foi isso que eu ia fazer, não. Faça tudo de novo. E eu vim, eu vim, eu vim a recuperação, mas eu vim eu, viu? O professor era as pés de agota. Botei ela em recuperação, pra deixar. Minha gente, e eu só passei pelo Davi, que ele deixou eu passar, porque eu era tão burra. E uma... Que foi que trouxeram do interior, pra comerem aqui? Chegou pra churra, pra churra. Que ame. Pé de moleque. Amanhã, amanhã, mandou pé de moleque. Amanhã, mandou pé de moleque. Foi, foi. Só chega a café, né? Toda visita que viesse assim, fosse assim, era bom. Só chega a café, né? É, cada um traga suas coisinhas. Tem até jaca. Pode entrar. Tem uma jaca dura. Tem, minha filha, vamos entrar. Foi, Lê, foi, Lê. Mas tá bem, minha irmã, que você já comeu tudo, Lê? Já acabou, acabou. Acabou com tudo. Ave Maria, mas já... Cheguemos. Ave, quantos dias vai passar? Deixa eu ver a mala. Ixi, trouxe com a mala também. Agora o pai das meninas chegou. Quem? O pai de tudinho, só tem mulher. Olha ele. Eita, senhor. Tem, Lê, desce. Ave Maria, porque amanhã é... Amanhã o Vitor faz aniversário. Amanhã a gente vai fazer uma festinha pra ele. Olha como ela é carinhosa. Repara, ela é tão carinhosa. Ela é desse jeito. Ela sai abraçando todo mundo. Tá vendo? Ó, é carinhosa. Não sei como é que o povo ainda tem coragem de falar mal dessa menina. Olha, que menina. Que tava um monte de gente metendo pau nela aqui no direto. E é uma madeira. Ela é um amor. Essa menina é um amor, gente. Eu disse que ela já tá vindo no caminho, menina. Olha. Olha. Olha.